Estamos de volta falando sobre mentira, afinal, hoje é dia 1º de abril e sobre fake news. Eu não sabia, Sol, mas a gente descobriu aqui na redação que fake news se espalha 70% mais rápido do que notícias verdadeiras. Tudo por causa. Olha só que coisa, gente. Por isso que a gente está conversando hoje com muito carinho com a psicóloga Marilene Ked, ajudando a gente a entender o que fazer, então, reagir bem às fake news. Mas agora só vai dar um toque, tem tudo a ver também com se sentir bem. Pois é, isso não é mentira, é de verdade. Você não está feliz com a sua sobrancelha de repente? Aí um dos principais nomes na especialidade de sobrancelhas está aqui em São José dos Campos, então aproveita. O Renato de Luca atende no Vale há mais de 5 anos, já realizou mais de 5 mil sobrancelhas fio a fio só aqui na cidade, então para mais informações está aqui, agendamentos também. São dois Instagrams, arroba renatodeluca.sobrancelhas e arroba parisbrasilsalum. O Renato, a gente sempre bate nessa tecla porque é muito querido. Ele ajuda sem custo aquela pessoa que perdeu a sobrancelha por conta de algum tratamento de saúde, de repente quimioterapia, radioterapia, não cobra nada. Olha só essa querida aí que retomou a autoestima. Só essa moça linda aqui é a Claudineia. A Claudineia tem 36 anos, ela é daqui de São José dos Campos mesmo. Em fevereiro desse ano, infelizmente, ela descobriu um câncer de mama, já fez uma cirurgia, já está na segunda etapa de tratamento da quimioterapia, está super bem. E infelizmente, por conta da quimioterapia, ela teve queda dos cabelos, teve queda de sobrancelha e hoje ela está aqui com a gente para cuidar das sobrancelhas, vamos deixar ela ainda mais linda. Linda demais, Leusa, parabéns. E o Renato, e essa princesa também vitoriosa, né? Tem uma perguntinha de vídeo da Maria Fernanda, vamos lá. Boa tarde, Grupo Bandeirante Comunicação. Eu sou a Maria Fernanda. Eu gostaria de saber como ajudar as pessoas a identificarem o que é fake news. Beijo, só eu, Luquinha, amo vocês. Ai, que linda. Beijo. Marilene, tem como a gente identificar o que é uma fake news? É, o que tem que saber só de imediato, Fernanda também fez essa pergunta, é entender que as fake news, elas são alarmistas, elas vão atingir direto o emocional, vão causar um impacto. Então, antes de disseminar, de compartilhar, procura checar a veracidade, procura saber a data, a fonte, a origem, antes de passar para frente. E, às vezes, a fake news, ela está num detalhe da notícia. Então, você tem que prestar atenção em todo o conteúdo. Ok, porque tem gente que fala assim, ah, eu vi porque o vizinho falou, porque não sei quem falou, mas você checou, não. Então, na verdade... Difícil, né, Sol? É, pois é. Joga no Google que já mostra para você se é verdade ou não, viu? Rapidinho. Tem uma querida para conversar com a gente ao vivo agora? Alô, boa tarde? Alô? Caiu a linha. Tudo bem. Tem uma perguntinha aqui interessante da Vânia. Aliás, um beijo para a Vânia, que faz aniversário hoje. Ai, que lindo. Deus abençoe muito. Ela comenta sobre a mentira, né, que existem várias finalidades para a pessoa mentir. Aí, ela comenta o seguinte aqui, Sol. A verdade pode ser, às vezes, dolorida, mas é o que cura. Como que a gente pode aprender a falar a verdade e ter a coragem para isso? Porque a gente tem a verdade com a gente, mas a gente não tem a coragem de falar por não querer machucar a pessoa. Nem todo mundo está pronto para escutar uma verdade, né? A gente pensa na pessoa que vai sofrer ou tenta vencer esse medo que a gente tem de falar a verdade. É. O que acontece? Cada caso é um caso. Mas, é muito importante que a verdade seja dita sempre, tá? Então, analise o contexto, a situação, a intimidade que você tem com a pessoa e procure encontrar uma forma de dizer a verdade para ela. Isso é importante. Outra coisa que vocês precisam saber é que ninguém nasce sabendo mentir. A mentira é aprendida. Se crianças vivem dentro de um lar onde os pais ou os responsáveis ou quem mais estiver lá dentro com elas mentir muito, elas vão aprender isso e vão reproduzir ao longo da vida. Então, é muito importante estar ciente disso e não mentir perto das crianças, não mentir nunca, se possível, né? Tirando aquelas coisinhas usuais. Porque as crianças vão aprender e vão reproduzir esse comportamento. E para dizer a verdade para alguém, procure, se você conhece bem essa pessoa, procure encontrar a melhor forma de dizer isso para ela. Ok. É o caminho, né? Agora, tem bastante pergunta aqui, viu, Marilene, que a gente vai abordar no próximo bloco, em relação aí ao confinamento, à clausura, cada um chame como quiser, né? Tem gente que convive com pessoas mentirosas e não está aguentando ficar dentro de casa porque sabe que a pessoa, no exemplo aqui, é a sogra, que é mentirosa. Imagina, você fica trancada com a pessoa, gente. Aí já fica mais difícil ainda, né? Mas olha, um avião que partiu do Suriname com 52 passageiros chegou a Belém. O voo fez o trajeto para repatriar brasileiros por causa da pandemia do coronavírus. Só, imagina o que está vendo? Pois é, graças a Deus. É, chegaram bem, né, Luquinha? É, imagina, que bom, graças a Deus mesmo. Bom, laboratórios das Forças Armadas têm produção direcionada para combater a Covid-19. A gente tem outras informações no próximo bloco. Mas agora é a hora de ter fé para enfrentar. E essa belezura, eu tenho certeza que Deus escuta, só. Pede para o papai do céu passar isso logo. Ah, minha filha, vamos pedir, viu? Vamos. Vamos agora. Pois pede. Papai do céu, por favor, tira esse cobre da cola. Amém. Amém. Acesse o contrário. Acesse o contrário. E aí